Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Michael Desavedos, sou adestrador de cães e hoje eu vou te ensinar o comando de junto. Esse comando é para aquelas pessoas que estão com uma dificuldade de passear com o seu cachorro na rua ou até mesmo dar uma volta dentro do seu condomínio o cachorro fica puxando muito, se distrai com outros cães e fica aquele negócio terrível, né? Que tu não consegue passear diante do seu cachorro. Então aquele momento que era pra ser prazeroso pra você e seu cão acaba se tornando um negócio difícil, ruim. Então vamos lá. Para iniciar o exercício, o que eu vou precisar? Uma guia e uma coleira. Por quê? Isso aqui é a base da comunicação entre o dono e o cachorro. É onde a gente vai se comunicar com o cachorro, tá? E recomendo também o uso de petiscos. Sempre use um petisco que o cachorro goste muito porque vai facilitar muito o seu treino. Peter? Boa garoto, muito bem. Então assim ó, seja generoso com o seu cachorro. Se ele tá acertando, isso aí deu petisco a ele. Se ele está errando, não adianta nada eu ficar corrigindo o cachorro, chamando a atenção dele, porque ele não tá querendo fazer o exercício. Então, deixe pra treinar em outro momento. Treine em um momento mais tranquilo. Treine em um local que não tenha distrações. Se você mora numa região muito quente, busque treinar... Vai deitar? Busque treinar num momento mais fresco do dia. Então tem que ser assim ó... Tem que ser um momento de prazer entre você e o seu cachorro. Não pode ser nada assim muito chato, muito monótono. Então vamos lá. Como é que eu vou iniciar o exercício? Você tem que começar a caminhar com o cachorro. Já? Ó, vocês podem ver. O meu cachorro já é treinado, então ele vai ter uma facilidade de andar ao meu lado. Porque ele já tá esperando a recompensa. Então assim ó... O seu cachorro provavelmente vai começar a puxar e não vai entender o que tá acontecendo. Então, com a mão esquerda, você vai pegar o petisco. E com a mão direita, você vai segurar a guia. E você vai começar a induzir o seu cachorro com a mão esquerda. Sem usar a guia. Andar do seu lado. Toda vez que ele andar do seu lado, bonitinho assim, comportado, você dá o petisco a ele. E aí vai diminuindo os estímulos ao longo do tempo. Ó, vocês podem ver que ele vai me acompanhando. Toda vez que ele me acompanhar, eu dou o petisco a ele. Ele só tem que me acompanhar. Esse momento não é o momento do ensino em comando ainda. Ele tem que ficar andando ao meu lado. Assim ó, bonitinho e comportado. Boa garoto. Então, eu posso utilizar essa comunicação com o meu cão. De tá elogiando ele quando ele acertar. Porque eu estou construindo a comunicação com ele. Porque ele não sabe o que é um boa garoto. Então, eu... Nesse momento que eu estou fazendo o exercício, eu vou me comunicando com ele. E vou mostrando que tipo de linguagem eu vou utilizar com ele. Ele está ao meu lado. Boa garoto. E nisso eu vou mudando de direção. Eu vou andando em círculo. Pro lado esquerdo. Ou em círculo. Pro lado direito. E ele tem que continuar me seguindo. Lembra da guia aqui ó. É a base da comunicação. A guia. Ó. Eu não estou puxando ele. Ele está me seguindo. E vou recompensando ele. Vem. Boa. Boa garoto. Senta. Junto. Agora eu começo a iniciar o comando. Eu falo o comando. Junto. Caminho. E recompenso ele quando ele me acompanhar. Boa meu velho. Mudança de direção. Falo o comando de novo. Junto. Boa. Muito bem. E recompenso. Vou iniciar minha caminhada. Meu deslocamento. Vou iniciar com a perna esquerda. Ó. Junto. Ele caminhou. Eu recompenso. Boa garoto. Bom. Mas Micael. Meu cachorro não está querendo fazer exercício. Ele está. Apático. Ele está para baixo. Está com o rabo para baixo. O que eu faço? Você pode mudar a sua comunicação com ele. Você pode criar. Uma. Você pode começar a colocar a vontade. Você. O dono do cachorro. Começar a colocar a vontade para fazer exercício. Como é que eu faço isso? Vamos brincar? Vamos. Então eu começo a ser mais alegre. Vamos brincar, velho? É. Tu quer brincar? Vamos. Vamos. Ó. Junto. Boa. Então eu começo a colocar mais vontade. E quando eu começo a colocar mais vontade para fazer exercício, o cachorro vai fazer com mais vontade também. Vamos brincar, velho? Vamos. É. Vamos. Junto. Ó. Boa, garoto. Ok. Então é basicamente isso, pessoal. O que eu vou fazer com o meu cachorro. Senta. Deita. Então, pessoal. É basicamente isso aí que eu vou fazer com o meu cachorro. Então eu tenho que estabelecer uma comunicação limpa e clara com ele. Eu tenho que usar um petisco. Ok. Ele goste. Tem que treinar no local tranquilo. Tá bom? E é basicamente isso aí. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ali que eu vou lhe responder. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, curtiu aí, não deixe de deixar seu comentário. Não deixe de deixar. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de deixar seu comentário ali. Se você quer deixar uma sugestão aí de novos vídeos, só deixar ele para mim ali que ao longo da semana eu vou repostando de novo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais. E aí Obrigado.